Bom, pessoal, vamos então resolver um exercício. Como a gente tem diferentes técnicas de análise, vamos escolher a análise nodal e resolver um exercício associado com isso. Então, para um circuito AC, obviamente, no domínio fasorial. Então, a ideia é encontrar I1, representado em verde aqui, usando a análise nodal nesse circuito aqui. Então, você tem duas fontes de tensão independentes, gerando 12 volts. Já está tudo com notação fasorial, enunciado desse próprio problema, usando impedâncias diretamente. No lugar de você representar o L desse indutor aqui, por exemplo, já está colocado o Z dele, impedância. E para o capacitor a mesma coisa. Então, você tem fasores e impedâncias já representados, a não ser quando é resistor, resistência diretamente. Mas já está dessa forma. Poderia não acontecer assim, mas aí você já sabe converter. Se é uma indutância L, então a impedância vai ser JωL. Você calcula ω vezes L e você vai ter o valor da impedância. E assim por diante. Sem segredo. Se é uma tensão cosenoidal, você consegue transformar em fasor e passar para esse passo em que o circuito já está. Então, note que tudo aqui já é fasor. VA e VB e a corrente A, que tem uma fase inicial de 10 graus. VA e VB tem uma fase inicial de 0 graus. Já estão aqui na forma de fasores. Aí as diferentes impedâncias. Dois indutores, um capacitor e dois resistores. A ideia é usar análise nodal. Vamos definir um nó de referência. Vou definir esse nó de referência. Além disso, a gente vai calcular as tensões nodais e temos que identificar quais os nós. Que não são nós de referência. O nó lá de baixo é o de referência. Então, vou chamar esse aqui de nó 1 com tensão V1. Que a gente vai determinar. Aqui a gente pode associar esse resistor e esse indutor facilmente em série. Você poderia colocar um nó aqui no meio. Mas só vai te dar aí na análise uma variável a mais para determinar. Como é fácil associar, é só somar a resistência com a impedância. Para obter a impedância equivalente. Eu não vou colocar um nó aqui no meio. Eu vou colocar um nó aqui. Então, V2. E atenção no nó 2. A gente tem um terceiro nó aqui na direita. Um nó só. V3. E note que aqui sim, entre esse indutor com a impedância Z2 e a fonte que gera VB. Fasor VB. É interessante colocar um nó. Porque você não consegue associar uma fonte com uma impedância. Então, tem que ter um nó aqui. Necessariamente, vou chamar de nó 4 com a tensão fasor V4. Então, a gente vai determinar esses quatro fasores. Eu vou adotar a seguinte convenção aqui para simplificar a minha vida. Eu não vou ficar escrevendo pontinho em cima de fasor. Nem tracinho. Nem subscrito F ou S. Nem nada do tipo. Quando tiver maiúscula, é porque eu estou tratando de fasores. Se qualquer grandeza tiver letra minúscula, eu vou assumir que é forma instantânea no domínio do tempo. Cosseno de ωt mais fase, etc. Então, é essa a distinção. Tudo que é maiúsculo aqui, você já pode bater o olho e assumir que eu estou falando de fasores. A corrente I1, V1 e V2. Como é que você pode calcular I1 usando a análise nodal, se a análise nodal te dá as tensões dos nós? É muito simples. A corrente I1, a gente pode usar aqui o que seria equivalente à lei de Ohm. A rigor não é a lei de Ohm. Ou seja, usar o fato de que se você pegar a diferença de potencial entre esses dois nós, V2 menos V1, entre o nó 2 e o nó 1, e dividir pela impedância equivalente entre os dois nós, que vai ser o quê? 3 mais 2J, você obtém a corrente I1. Pela definição de impedância, se você pegar a impedância equivalente aqui, ela é o V dividido pelo I, então, portanto, se você tem o V, você pode calcular o I dessa forma. Então, o I1 vai ser igual a V2 menos V1, a diferença de potencial aqui que está caindo sobre essa associação séria dos elementos, dividido pela impedância desses elementos associados em série. Então, tendo V2 e V1, eu calculei 1 porque eu sei a impedância. Bom, aí, vamos ver, a gente está nesse ponto aqui de cara, tem algumas coisas que é muito fácil a gente determinar. Para os nós 1 e 4, as tensões nodais já estão determinadas, isso facilita, sem dúvida, a nossa vida. Então, vamos pontuar aqui, isso elimina duas equações, não é isso? Então, para o nó 1, a equação nodal vai se reduzir simplesmente ao fato de que V1 é igual a VA, você tem essa fonte de tensão conectada entre o nó de referência e o nó V1, então vai ser igual a VA. De novo, tudo aqui é fator, então vai ser igual a 12, ou 12 com fase zero graus, que dá na mesma. 12 volts. Então, já está determinado. No nó 4 também, vamos começar pelos mais fáceis, no nó 4, você vai ter que V4 é igual a VB. Então, a mesma coisa. V4 igual a VB, que é 6 volts, com fase inicial nula. Vamos lá, 6, vamos escrever explicitamente a fase aqui, sempre vou deixar bem. Então, está na forma polar, tanto o V1 quanto o V4, e já estão determinados. Vamos chamar, vamos dar nome, para a gente se organizar aqui, 1 e 2. Como a gente está explicando, é melhor dar nome e organizar isso, dessa forma. Então, agora vamos calcular a equação para o nó 2. Esse cara aqui, depois a gente calcula para o nó 3. Pontuando aqui, nó 2, multiplicando, então a gente pode fazer por inspeção, tá pessoal? As mesmas coisas que a gente aplicou lá, de novo, aqui a gente só vai utilizar a impedância no lugar de resistência e fazores, né? Para representar as tensões e correntes, mas a ideia, tirando isso, é tudo igual, né? Então, o que a gente vai ter na equação para o nó 2? Multiplicando o V2, na equação para esse nó, então a tensão nodal vai estar multiplicando todas as admitâncias que estão conectadas ao nó 2. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vê que a gente tem uma impedância equivalente, né? A associação em série desse resistor R1 com essa impedância Z1, que vai ser 3 mais J2. Aí, então multiplicando o V2, a gente vai ter, lembrando que a gente tem que ter o inverso da impedância. Porque aqui, análise nodal, a gente está calculando no fundo a corrente, tá? Então, você tem que ter tensão sobre a impedância para calcular a corrente associada a cada rama aí. Então, nesse caso aqui, teria que ser, multiplicando o V2, 1 sobre essa impedância aqui, que é a impedância da associação. Então, vamos lá, que seria a dimitância, de fato, né? Então, aqui vai ser 1 sobre 3 mais J2, perfeito? Então, dá conta dessa associação série aqui, mais, né? Multiplicando o V2, além disso, você tem essa impedância Z2, então, 1 sobre Z2, que vai dar 1 sobre J3. Então, mais 1 sobre J3, mais a impedância associada, ou o inverso da impedância, né? A dimitância associada com esse resistor R2, né? Também está conectado no nó 2. Então, eu estou fazendo por inspeção aqui, observe que, então, vai dar 1 sobre 4, né? 1 sobre R2 é 1 sobre 4, então, mais 1 sobre 4. Então, isso aqui vai estar multiplicando V2 na equação. Nó 2, tudo bem, então, vou colocar o sinal de mais aqui, multiplicando V1, né? Essa impedância está conectando o nó, e nós estamos escrevendo a equação dele, que é o nó 2, ao nó 1. Então, multiplicando V1, naturalmente, a gente vai ter menos, a mesma coisa ali, que a gente tinha, né? Com os circuitos resistivos, 1 sobre, agora, a impedância. Então, 1 sobre a impedância vai ser 1 sobre, como a gente viu, 3 mais J2. Beleza? E é isso que está multiplicando V1. Multiplicando o que agora? V3, né? De novo, a gente vai ter 1 sobre 4, né? Porque a resistência R4 está conectando o nó 2 ao nó 3. O nó 2 ao nó 3 está conectado por R2, né? Então, 1 sobre R2, ou 1 sobre 4. Vai estar multiplicando V3 com sinal negativo, menos 1 sobre 4, tá? V3, que mais, né? Agora, tem o nó 4, tá? O nó 2 está conectado ao nó 4 através da impedância Z2. Então, a gente tem que colocar menos 1 sobre Z2, ou menos 1 sobre J3. Menos 1 sobre J3. Esse J poderia passar para cima, cancelando esse sinal de menos, tá? Mas está correto dessa forma. Vezes V4. Tudo certo? E daí, isso é igual a zero. Não tem nenhuma outra fonte de corrente, nem nada, né? Conectado ao nó. Se essa fonte de corrente estivesse conectado ao nó 2, você colocaria a corrente aqui do lado direito, mas como não tem nada, é igual a zero. E essa é a equação para o nó 2, né? Vamos simplificar aqui. Eu só vou reescrever, tá? Usando fazores. Você pode pegar tudo que está aqui na forma retangular, né? Por exemplo, simplificar algumas coisas, né? Multiplicar e dividir, por exemplo, esse termo aqui, né? Por 3 menos J2, multiplicar e dividir para obter um número complexo na forma retangular aqui no numerador. E depois somar as coisas e, posteriormente, passar para a forma polar. Isso aí é tudo operação com número complexo, né? Somar e dividir. Essa operação de você pegar um número que está no denominador, né? E multiplicar e dividir para tornar ele na forma retangular usual aí. Isso tudo aí a gente está assumindo que é pré-requisito, tá? Então, você pega e faz isso, depois soma. E eu vou reescrever essa equação, depois de ter feito todo esse trabalho, na forma polar. Depois vocês deem uma conferida. Então, vamos pontuar aqui, né? Simplificando. Só para ficar com uma cara um pouco mais organizada. E é exatamente isso, né? Colocando na forma polar, você vai ter aqui, tá? 0,28 com fase, né? Número complexo já na forma polar. 146,30 graus. Vai estar multiplicando o V1. Então, se você calcular esse menos 1 sobre 3 mais J2 vai dar isso. Multiplicando o V2. Então, a gente vai ter mais 0,68 com fase menos 45,38 vezes V2. Aí você vai ter aqui uma outra grandeza complexa na forma... Não, nesse caso vai ser real. Então, menos 0,25, tá certo, né? Menos 1 quarto é menos 0,25. Vezes V3, tá certo, né? Esse cara aqui, isso é o menos 1 quarto. Menos 1 sobre J3 dá J dividido por 3, que dá 0,33 J, né? Então, mais 0,33 J é uma fase de 90 graus positivo. Vezes V4 igual a 0. Eu só passei aí todas as constantes que estavam multiplicando as tensões nodais para a forma polar, para ficar mais organizado. Poderia ser na forma retangular também aí. Isso vai a gosto do freguês. Então, vou chamar isso aqui da minha equação número 3. Ok, agora vamos passar a escrever a equação para o nó 3. No nó 3. O que nós vamos ter, né? Por inspeção também, o nó 3 está aqui. Então, vai ter a fonte do lado direito, corrente entrando, sinal positivo. Do lado esquerdo, multiplicando V3, a gente vai ter o quê? Multiplicando V3, a gente vai ter 1 sobre R2, né? 1 sobre 4, mais 1 sobre Z3, que é 1 sobre menos J2, né? Então, vamos escrever aqui. 1 quarto, a gente pode passar o J para cima e cancelar o menos, mais J sobre 2, tá? O inverso desse cara aqui, o inverso desse cara aqui, e está certo, tá? O nó 3 está conectado ao nó 2 através de R2, então, multiplicando V2, vai ter menos 1 sobre R2. Então, você pode pôr aqui, menos 1 sobre R2, que é 4, né? Vezes V2, mais isso que está aqui. E não está conectado nem ao nó 1, né? O nó 3, nem ao nó 4, tudo bem. Só tem uma fonte de corrente do lado, entrando, né? Aqui do lado direito. Então, IA, se está entrando, vai passar para o lado direito com sinal positivo. A gente, nós poderíamos escrever aqui que é igual a IA, ou alternativamente, né? Isso aqui, já substituindo, é os 3 com fase 10. Fasor, completude 3 e fase 10. Vou chamar isso aqui de equação número quadrão. Vamos simplificar ela um pouquinho e a gente já faz isso. Então, simplificando, simplificando. O que nós vamos ter aqui? Simplificando isso daqui. O que está multiplicando V2 vai ser menos 0,25. Isso é tranquilo. Menos 0,25 real, né? Vezes V2. Aqui, essa grandeza complexa, de novo, né? Você pode passar ela na forma polar, tá? Então, e aí, você vai obter, se isso aqui é V2, mais 0,56, vezes 63,43 graus. Isso aqui é o que está multiplicando V3, é igual 3 com fase 10, tá? Que é o IA. Está tudo correto. Então, aqui sim, eu vou chamar de 4. E nós temos as 4 equações para as 4 incógnitas, sendo que duas já estão automaticamente determinadas, V1 e V4. Basta resolver, substituir, né? O V1 e o V4 a gente pode substituir na equação 2. Aqui e aqui. E passar para o lado direito. Daí, a gente vai ter duas equações com duas incógnitas, V2 e V3, tá? Que aparece aqui e aqui, e aqui e aqui também, na equação 4. Bom, agora é só manipular, tá? Então, vamos lá. Como a gente poderia agir agora, né? Se a gente, por exemplo, pegar essa equação 4 e isolar o V3, tá? Então, vamos fazer assim, isolando V3 em 4, na equação 4. O que a gente vai fazer aqui, né? Você pode passar o menos V2 sobre 4 para o lado direito e depois dividir tudo por 0,56 com fase 63,43. Aí, isso aqui vai resultar no quê, né? Que V3 isolado aqui, em função de V2, vai ficar 1 sobre 0,56 com fase 63,43. Se você quisesse dividir aqui, né? É simples na forma polar, é mais simples dividir, né? A fase aqui em cima é 0, a fase aqui é 63, então ficaria menos 63 a fase e 1 sobre 56 vai dar algo um pouco menor do que 2, né? A amplitude. Mas eu vou deixar dessa forma, tá? E daí, de novo, né? Esse menos 0,25 V2 passou para o lado direito, então isso aqui vai estar multiplicando 3 com fase 10. Esse fator aqui, agora passou com o sinal de mais, né? Mais 0,25 V2, beleza? Então, nós temos isso e a gente pode chamar isso aqui de 5, que é V3 em função de V2. Deveria estar correto, aí vamos passar um pouquinho aqui. E agora a gente pode pegar isso e substituir em 3. 3 ainda está no nosso campo de visão aqui. Tá, então, vamos lá, vamos pegar e substituir. Substituindo. 5, né? 5 em 3. O que a gente obtém? É esse V3 aqui, que a gente vai inserir aqui. Antes disso, a gente poderia pegar esses dois termos aqui, né? Que são conhecidos, porque a gente sabe V4, né? Lembrando, o V4 é o VB igual a 6 volts e o V1 é igual a VA, que é 12 volts. E jogar para o lado direito, porque esse cara aqui já é conhecido, esse cara aqui já é conhecido. Tá? Então, vamos fazer isso aí. O que a gente... Onde a gente chega aqui é o seguinte. Então, vamos montar o lado direito primeiro. É 0,28 vezes V1 com fase 146, né? Mas V1 tem fase nula, então o 0,28 vai estar multiplicando os 12 volts, que é V1. Eu vou deixar implícito aqui, então, sem fazer a conta, né? Passou para o lado direito, foi com um sinal negativo. Você tem os 12 volts, tá? Esses 12 volts aqui é o V1, que eu estou jogando aqui. Isso aqui vai estar multiplicando o 0,28. E a fase disso aqui não vai mudar, porque a fase do 12 volts é 0. Então, 146, você somaria a fase, né? A fase 146,30 graus, tá? Vai ser esse termo aqui. Agora, esse outro termo aqui, de novo, vai passar para o lado direito o sinal de menos, menos 0,33. Menos 0,33. O V4 é o VB. Vamos voltar lá para ver o que eu estou falando, né? Acho que é importante a gente ver aqui. V1 é igual a 12, V4 é igual a 6, tá? Foram os dois primeiros nós que a gente determinou, as duas primeiras tensões nodais. Então, ou seja, você vai ter 0,33 aqui multiplicando o quê, né? O VB, que é 6, tá? Então, vamos colocar aqui, vezes 6. E a fase de novo não muda, porque a fase inicial dos 6 volts aqui é 0, né? Você somaria as fases de novo, tá? Então, aqui ela é, acho que a gente passou demais, né? Nesse caso aqui é 90 graus, tá? Esse cara aqui, 90 graus. Então, continua sendo os 90 graus. Você tem isso do lado direito. É um número complexo que você pode calcular, tá? Sem problema. Por exemplo, faz essa multiplicação, faz essa multiplicação, depois transforma os dois na forma retangular, usa a calculadora, né? E assim por diante, tá? Deixa eu só anotar aqui que esse cara aqui é o V4. E você tem isso. Agora, vamos dar conta do que restou do lado esquerdo. Do lado esquerdo, olhando para 3, você tinha 0,68 com fase menos 45, alguma coisa, vezes V2 e menos 0,25 vezes V3. Ainda permanece lá. Só que agora a gente vai pegar esse V3 aqui, de baixo, né? E substituir aqui, tá? Então, como é que a gente pode deixar isso aqui? O 0,68 com fase menos 45 permanece. Então, como é que vai ficar aqui? 0,68 com fase menos 45,38 graus, vezes V2. Tá lá. Agora o V3, né? Tem o menos 0,25. Então, vai ser menos 0,25 vezes V3. V3 é isso aqui. Então, eu posso pegar e pegar esse menos 0,25 e como eu vou substituir por esse cara aqui, né? Dividir por 0,56 com fase 63, né? Então, dividido por 0,56 com fase 63 e alguma coisa, né? 63,43 graus. Tá lá. Tá? E esse termo ainda tem que entrar aqui, multiplicando em 3. Então, 3 com fase 10 graus e mais V2 sobre 4, pra caber aqui. Tá certo. Tá? Então, você tem aqui, e aí, note que você teria que fazer mais um pouquinho de manipulação aqui, né? Pra passar esse cara aqui, tem uma constante ainda, né? 3, 3, esse fator aqui, 3 com fase 10 graus, multiplicando menos 0,25 dividido por esse outro fator. Tá? Isso aqui tudo vai te dar uma constante, que você pode passar também pro lado direito agora. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou simplificar primeiramente esse lado direito antes de fazer isso, tá? Então, isso aqui, agora, olhando pro lado direito, se eu pegar todo esse número complexo aqui, tá? E só passar pra forma retangular, só mais, depois passar pra forma polar novamente, tá? O que que isso vai me dar? Um número, um único número complexo, que se colocado na forma polar vai ser 4,74, com fase menos 54,25. Por favor, verifiquem, chequem se tá tudo certo com as contas. O lado, o lado esquerdo permanece igual, tá? Não vou nem escrever novamente aqui. Então, aí a gente pode, agora, fazer a próxima operação. Então, é aquilo que eu falei. Se você pegar esse número aqui, né, dividir o 0,25 por essa grandeza complexa e multiplicar por esse 3 com fase 10, tá? Depois passar pro lado direito e somar com esse cara aqui, você vai ter algo mais simplificado. Além disso, você tem esse V2 sobre 4, multiplicado por isso aqui, 0,25 com sinal negativo, sobre 0,56 com fase 63. Você pode somar a esse outro cara aqui, tá? E deixar tudo que tá multiplicando V2 aqui, no único termo só. Se você fizer isso, o que você vai obter, eu vou só resumir aqui, aqui é só manipulação algébrica com complexos, tá? Então, simplificando essa última equação, ou seja, colocando V2 em evidência, passando tudo que é constante pro lado direito, vamos chamar esse cara aqui de 6, né? Só pra eu poder falar simplificando 6, você vai ter, multiplicando V2, tá? 0,57 com fase menos 41,94, ok? Vezes V2, tá? Então, peguei e somei tudo que tava multiplicando V2 aqui, e do lado direito, você vai ter, é o que você obtém quando você pega esse número, 4,74 menos 54,25, e subtrai, ou na verdade soma, essa outra constante aqui, que é o 0,25, vezes 3 com fase 10, dividido por 0,56 com fase 63,43, tá? Então, só somando esses números aí, você vai obter, do lado direito, um número complexo que na forma polar é 6,08, com fase menos 54,07, e beleza. Aí é só dividir, né? Divisão na forma polar já é mais prático, porque você, basicamente, subtrai as fases, né? Essa fase aqui menos essa outra aqui, e divide as amplitudes, né? Então, portanto, isso aqui vai dar um V2, tá? Que tem amplitude 10,49 e fase menos 12,12 graus, ok? Aí, por fim, a gente pode calcular a corrente, né? É aquilo que eu falei, deixa eu voltar aqui no circuito, tá? A gente quer a corrente I1, beleza? A gente quer a corrente I1, né? Então, se você utilizar o fato de que a impedância, vamos chamar a impedância equivalente, Z equivalente, é igual a R1 mais Z1, né? Essa impedância equivalente aqui dessa associação série, ela é igual, tá? A tensão que cai sobre a impedância equivalente, vamos chamar de, vamos lá, V, V, posso chamar V1, já tem, V equivalente. Vou chamar de V equivalente, é igual a V equivalente, tá? A tensão que está caindo sobre a impedância é dividido pelo fasor corrente através da impedância usando sempre a convenção passiva, tá? Note que a corrente está para a esquerda, a tensão para a direita, então está tudo certo. Desse jeito que a gente colocou aqui, tá? Então, essa V equivalente dividido por I1, que é o que é pedido no problema. E aí, como é que eu posso escrever esse V equivalente, né? Vocês concordam que ele é V2 menos V1? Então, isso aqui é, com o espaço aqui, V2 menos V1 sobre I1. Ou seja, I1 é V2 menos V1 sobre Z equivalente. Tá claro o que foi feito aqui? Bem simples, né? Então, tranquilo. Então, o que você vai ter aqui é, basicamente, o seguinte. O fasor corrente I1. Então, fasor corrente I1, que é o que o enunciado pede, né? Pelo que a gente acabou de falar, né? O que seria semelhante à lei de Ohm aí, né? Você vai ter, ou a própria definição de impedância, você vai ter que I1 é V2 menos V1 sobre esse Z equivalente. Eu vou substituir direto, que é 3 mais J2, tá? A resistência em série com a impedância Z1, né? 3 mais J2, ok? V1, a gente conhece que é 12 volts. A gente já tinha determinado, né? V2 é esse cara aqui, tá? Então, você pode substituir. São duas grandezas complexas. Esse 3 mais J2, você poderia colocar na forma polar. E daí, fazendo isso, finalmente, você vai chegar numa grandeza que na forma retangular vai ser menos 0,739 menos 0,24J. E se você passar para a forma polar, 0,78 com fase menos 161,9 graus. E isso aqui já é o que o problema pede. Eu vou, adicionalmente, passar para a forma instantânea, tá? Só, mas não está sendo pedido. Tanto que esse problema específico nem te dá a frequência, uma frequência angular de operação desse circuito, tá? Perceba isso aqui, né? Em nenhum momento ele te fala qual que é o ômega, porque como ele já te dá fasores, fica implícito aí a frequência, a frequência angular. Então, não dá ômega. Mas, eu vou deixar em função de ômega, só para a gente exercitar aquela questão de passar para a forma instantânea. É necessário saber fazer isso. Então, vamos lá. Não é pedido, mas na forma instantânea. Você vai ter que I1, I1 de T, né? I1 de T vai ser a amplitude 0,78 vezes cosseno de ômega T. De novo, isso aqui o problema não te dá, né? Vai depender da frequência, se esse circuito está operando em 100 Hz, 2 kHz, 20 MHz ou 3 GHz. Aí, você faz 2PF e determina o ômega, por exemplo. E a fase entra aqui direto. De novo, né? Aqui está em graus, não tem problema você escrever ela em graus aqui, menos 161,9. Contanto que você saiba que ômega vezes T vai te dar uma grandeza em radianos. Então, na hora que você for fazer conta com isso aqui, utilizar isso aqui e colocar na calculadora, você tem que tomar cuidado se isso aqui está em radianos e isso aqui está em graus. Eu vou deixar em graus porque é mais intuitivo para a gente ver fases em graus, né? Mas, tomando esse cuidado sempre. E daí, amperes. Você chegaria nesse mesmo resultado aqui se você pegasse esse fasor aqui, 0,78. Vamos lembrar que isso aqui é E elevado a menos J161,9. Multiplicar por E elevado a J ômega T e tomar a parte real. É o que eu fiz no olho aqui. Você pode fazer no olho. Você vai botar a fase inicial aqui, a amplitude aqui, tá? Se tiver tudo certo aí, né? Nessa situação que está simples fazer isso, você pode fazer no olho. Então, amplitude vezes cosseno de ômega T mais fase. A fase é menos 161,9. E está lá. Essa seria a corrente na forma instantânea caso o problema pedisse. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Deem uma boa observada. Façam os exercícios. Mas percebam que tudo que a gente estudou lá para circuitos resistivos se aplica aqui. Você só tem que tomar cuidado, né? No lugar de usar a sua resistência, você vai usar as impedâncias para escrever. Mas você pode, inclusive, escrever por inspeção. Somar aqui as admitâncias que estão conectadas ao nó. Isso vai estar multiplicando a tensão, o fasor, né? Tensão no nó. Se você tiver um nó aqui do lado, então você vai pegar o negativo da admitância aqui para multiplicar a tensão naquele nó que está do lado. Menos 1 sobre a impedância. Está conectando os dois nós. E fazer por inspeção. Tendo fonte de corrente, você coloca aqui o fasor corrente. E assim por diante. Vai montar as equações e depois aí a manipulação algébrica com números complexos para você isolar a variável que você quer. Mas a ideia é bem similar, exatamente a mesma aí. A despeito do fato de você estar usando números complexos. Beleza? Então, só tomem cuidado com isso aí. E dêem uma polida aí, tá? Como fazer a aritmética de complexos aí que tudo deve ficar certo, tá? Bom, é basicamente isso, pessoal. Então, nós terminamos assim o assunto de análise em regime permanente, em estado estacionário, AC, senoidal com senoidal, no domínio fasorial. Então, terminamos aqui. Na aula que vem, nós vamos dar início à análise, ao estudo de como fica a potência quando você está trabalhando nesse mesmo regime. No regime AC, com circuitos AC, com circuitos cosenoidais. Então, vão surgir aí conceito de fator de potência, potência complexa, potência ativa, potência reativa. E daí a gente finaliza essa parte da matéria para a terceira avaliação. Obrigado pela atenção e até a próxima.